Aprender é voar com a imaginação, é navegar com os sonhos, é descobrir mundos incríveis que se revelam para nós a cada novo dia de aula no MOP. A gente aprende com o abraço do amigo, com o sorriso da professora, com aquela brincadeira divertida. Aprender é crescer, é construir nossa estrada para um futuro cheio de esperança, de opinião e liberdade. Aqui no MOP eu não me canto de querer aprender. E o mais legal é que a gente aprende com um exemplo. E quando a gente começa a dar o exemplo do que aprende, é porque valeu a pena. MOP, a gente ensina a aprender, seu filho aprende a ensinar.